E aí, pessoal! Beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio TGames e Garcianos aqui com um vídeo de comemoração aos 700 inscritos aqui do canal Júlio TGames, beleza? Então, eu queria também, galera, mostrar um pouco do meu setup aqui, tá ok? De quando ele estava antes e o depois, beleza? É o setup mais atualizado, tá ok? Então, vamos lá! Então, galera, vamos começar aqui com os meus jogos, beleza? Esse aqui é o meu guarda-roupa, nada mais importante, beleza? Vamos começar aqui pelos meus jogos, tá ok? De PC e Xbox One, beleza? Esse aqui está meio bagunçado aqui porque eu já fiz um vídeo e não deu certo e estou fazendo de novo. Então, esse aqui é os jogos que vem no meu Kinect, no Xbox 360, beleza? Esse aqui é o meu Halo 4, beleza? Meu Forzinha Horizon Meu Rocksmith, que eu não jogo mais porque meu 360 aparelho de funcionar Meu Red Dead Redemption, retrocompatibilidade com o Xbox One Meu Forza Motorsport 4, que eu não jogo mais porque meu Xbox One está zoado O meu Forza Horizon 2, beleza, galera? E aqui meu Rise Son of Rome, para Xbox One também Beleza? Então, aqui, tá? Meus jogos, beleza? Meu Max Payne 3, para PC também E o melhor forma Galera, vamos aqui agora O meu Xbox One S, beleza? Ele está conectado no cabo azul aqui Esqueci o nome desse cabo aqui, mas é um cabo de internet, beleza? Está conectado aqui E aqui está meu volante Meu G29, beleza? Com meu câmbio, beleza? Aqui está uma parte do meu som, beleza, galera? Eu adquiri um aparelho de som recentemente Está ok? Ele tem um subwoofer Mais ou menos de um palmo aberto aqui E um tweet, beleza? Vai poder sair a parte mais aguda Aqui está, galera Meu monitor da LG, beleza? De 23 polegadas Está ok? Ele é Esse monitor aqui Estamos aqui, galera, com Outro monitor, beleza? Tem dois monitores Um da ASUS e outro da LG, beleza? O da ASUS É de 1 milissegundo Isso aqui é 7 milissegundos Isso aqui é 1 milissegundo É... De 24 polegadas, beleza? Da marca ASUS A ASUS paga nós, beleza? Eu estou aqui Adquirindo o Call of Duty Code War Nesse exato momento E aqui está meu som, galera Meu som aqui Ele é um Panasonic, beleza? Panasonic paga nós Aqui Ele é 580 RMS, se não me engano Beleza? E aqui está a minha outra caixa, viu, pessoal? Minha outra caixa aqui do som E, pessoal, aqui Para quem não conhece Aqui está meu Braço articulado, beleza? Com o microfone aqui O Arcano Black Zero Eu estava ligado Porque eu estou pretendendo Fazer um vídeo daqui a pouco Mais um vídeo ainda Beleza? Talvez uma live É, live daqui É... Após o... O horário do almoço, beleza? Agora são 7 e pouco da manhã E aqui, galera Está aqui o meu controle, beleza? Faltou pilha nele Esse tempo atrás Para poder fazer live com vocês Daí acabei tendo que Fechar live com vocês E aqui está a outra pilha, beleza? Agora eu estou... Tem duas pilhas agora, viu, pessoal? E aqui está meu teclado, beleza? Um Warrior, beleza? Ele é 100% mecânico, ok? É... Agora, acho que ele é marrom A... A... A peça dele, beleza? E aqui está meu O mouse pad É... Da... 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 VX Ging, beleza? Aqui está meu mouse da Harpoon E aqui está... O meu... O meu headset da Harpoon X, beleza? Ele está quebrado Mas dá para usar ainda Galera Eu não sei se eu já falei Mas... Aqui está minha placa de captura Que eu... Que eu... Capturo a imagem do Xbox, beleza? E aqui está a fiação, beleza? Aqui está o... O da Turbo 2 Que eu uso para... Para jogar no controle Beleza, pessoal? E galera Eu tive atualizações no PC É... Comparado a outro vídeo Que eu fiz Do meu setup, beleza? Mas outro vídeo do setup Eu acho que não era comemoração não Ou era? Não lembro Mas esse... Esse... Essa máquina aqui Só está com a caça velha Viu, pessoal? Eu mudei aqui, ó Meu... Hoje em dia É... No... É... Dia... Dia 3 do 11 de 2000 E 2020 E o PC está com as seguintes configurações Talvez eu apareça aí na tela, beleza? É um Ryzen 5 2.600 Uma GTX 1660 Super 32 GB de memória 2 HD de 2 TB E um HD de... E um SSD de... 240 GB, beleza? A placa-mãe É essa aqui, ó Tá ok? A placa-mãe é essa aqui Eu estou tremendo um pouquinho aqui Mas a placa-mãe é essa aqui Ele é um Ryzen R5 Beleza? O Ryzen 5 E galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho, beleza, galera? E dar o like no vídeo aí, beleza? Pra você que... Que curte o meu canal aí, beleza? E também dar o like nas lives, beleza, galera? Que hoje... Hoje... Após eu postar esse vídeo aqui Eu acho que eu vou estar iniciando uma live Agora... Agora após o almoço, beleza, galera? Então fica com Deus Galera, esse aqui é um vídeo de... Como eu falei lá no início do vídeo lá Esse aqui é um vídeo de comemoração Que tá vindo na atualização dos universitários, beleza, galera? Então fica com Deus Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like na live aí ou no vídeo Como eu falei anteriormente Então é isso, pessoal Fica com Deus E até mais Fui Tchau E aí E aí